O programa receberá o peso de uma pessoa em quilos, vamos calcular e exibir o peso em gramas. Já trabalhamos com float no programa anterior, vamos usar agora double, poderia ser utilizado float, mas estamos aprendendo coisas novas, utilizaremos double, utilizaremos as variáveis quilos e gramas. Ok, vamos informar o usuário, pedir para ele digitar, digite o peso em quilos, scanf, agora utilizando a máscara %LF que é para double, o endereço vai ser quilos e vamos calcular, gramas é igual a quilos vezes mil, assim converteremos quilos em gramas. E uma mensagem para exibir o resultado, o peso em gramas é a máscara de double LF gramas. Ok, executaremos com F11, 5 quilos, 5 mil gramas, ok. Vamos só corrigir então a formatação, é colocar .0, para ele não exibir nenhuma casa depois da vírgula, e vou adicionar a letra G de gramas após o número. Vamos colocar também os acentos, com set locale. Vamos verificar se falta alguma coisa, 6 quilos, o peso em gramas é 6 mil gramas. E é isso. .